Nothing more for you Eu continuo aqui, Leila Maluf, nesse evento maravilhoso Em prol, realmente, de associações Que realmente ajudam pessoas com doença do câncer E quem está à frente desse projeto aqui É meu amigo e parceiro Edson Guilherme Edson, como é que você está vendo esse evento? E o apoio da Doutora do Monteiro através da Secretaria do Estado de Mato Grosso? Bom, primeiramente quero agradecer a Assembleia Agradecer a Dona Sônia Que deu um apoio grandioso para a realização desse projeto Que era um sonho adormecido e hoje virou realidade Porque eu acho que esse material, esse tecido nosso Veste vários eventos Ele é decorativo, adornos Hoje, por que não, no vestuário de uma mulher esquérima? Então, a gente trabalhou com roupas preta por ter Com pedrarias, bordados, miçangas, paetizados Tudo isso para a mulher conceitual Então, eu acho que vai ser um espetáculo de moda O que vai acontecer hoje O Chita está vestindo o homem e a mulher E todo mundo que está aqui hoje Está de coração aberto Todo mundo está ajudando Duas grandes instituições A POC, que é uma associação com pacientes oncológicos E Lírios, violência doméstica Que está aí, ó Um absurdo acontecendo no mundo inteiro Sorriso está em luto Coisas bárbaras que estão acontecendo neste planeta Olha, eu estou chocado com o Mato Grosso Chocado Então, eu acho que isso é uma pegada muito forte Da gente se unir, da gente fazer o bem Eu acho que o mundo precisa de muito amor, João Muito amor, respeito, muito Deus E Deus está presente nesse projeto Pelotando, organizando, comandando Só tenho que agradecer Espero muito que as pessoas gostem Desse projeto lindo Que vai se tornar um calendário do nosso estado Eu continuo aqui Com as orações ali Da nossa apresentadora Do desfile de hoje Desfile do Edson Guilherme Em prol de duas instituições bacanas Que cuidam dos pacientes oncológicos Estou lá do Dr. Jansen Da clínica lá, Renovência Quer falar pra gente desse evento maravilhoso E da sua clínica também, né Dr. Jansen Que está em fase de reforma lá no Shopping Guiaveira É isso mesmo Primeiro eu quero agradecer a você Mais uma vez por essa oportunidade Estar falando sobre o meu trabalho Sobre a clínica E falar, quero agradecer ao Edson Guilherme Ao Valdeck Curva Por ter me convidado Para estar aqui presente Mais uma vez em um evento Assinado pelo Guilherme E dizer que eu estou muito feliz Em estar aqui E poder contribuir um pouco Do que você pode estar Ajudando as pessoas Promover a propagação do bem E isso é muito importante para mim É verdade Além do desfile maravilhoso que tem Como a locutora mesmo falou Tivemos agora ontem Uma chacina Uma coisa incrível acontecendo Aqui próximo da gente, né Que abalou não só Mato Grosso Como o Brasil E o mundo inteiro também Por se tratar de quatro mulheres Em defesa Que não fizeram nada para o cara O cara entrou e tirou a vida das quatro O marido Da senhora E o pai das caras Ficou desesperado Qual que é a sua visão E a sua opinião sobre isso, Dr. Jansen É lógico que eu vou falar Que é uma coisa muito triste Quem espera uma coisa dessa Quando eu soube Eu fiquei realmente chocado Eu imagino como que deve estar Todo o país Em relação a essa chacina Que aconteceu É uma coisa muito Que abala as pessoas E a gente sabe que a gente Está com um momento de festa Mas ainda assim Não deixa de pensar Então eu queria aproveitar E falar Que as pessoas Têm que ser mais unidas Destruir família Não é legal Imagina matar uma família Acabou com a visão Senhoras e senhores Isso é realmente Uma coisa que pode Afetar Ainda a cabeça De muita gente Que está assistindo Isso que vê A cada um de vocês E eu continuo aqui Bifeleina Malufa Nesse evento maravilhoso Promovido pela dona Sônia Botelho É uma pessoa Focada em ajudar o próximo Estou ao lado do consultor Da mesa diretora O meu amigo Ricardo Adriani E falar pra gente Desse apoio que a Assembleia Está dando realmente Para esse evento Do Edson Guilherme Para fomentar cada vez mais E ajudar as pessoas Somente as pessoas Que tem problemas Oncológicos Né Ricardo Quero primeiramente Agradecer Parabenizar A Lírios A POC Ao Edson Guilherme Dona Sônia Meira Botelho O deputado Botelho E todas as pessoas Que estão envolvidas Nesse grande evento Aqui hoje É importante A gente estar aí Buscando as parcerias As madrinhas Os padrinhos Os embaixadores Para estar fazendo Um evento de granditude Como esse Até porque tudo aqui Vai ser revestido Para as duas associações A Lírios Que dispensa comentários Que é uma instituição Que é uma instituição Fortalecida hoje E com certeza A dona Sônia Também já tirou Que conhece Que participou Que sabe como é doída Como é sofrido O paciente de câncer Primeiramente Ele já tem um Baco psicológico Muito grande Onde tem que ter O amor familiar Dos amigos E uma associação Que vem e acolhe E depois o tratamento Que é tão difícil João Tão difícil o tratamento Hoje Por câncer Que às vezes O paciente Fica aguardando Aí A quimioterapia A radioterapia E sofrendo muito Às vezes a gente recebe Muitas demandas Em relação A pacientes E a gente encaminha Para a POC E a POC tem feito Um trabalho espetacular Acompanhando Dando suporte Aos pacientes Então Merecedor A dona Sônia Botelho Juntamente com o deputado Abraçar essa causa E ajudar essas instituições Eu continuo aqui Nesse evento maravilhoso Com a produção Do Edson Guilherme E apoio dessa mulher Maravilhosa A dona Sônia Botelho Que eu aprendi a admirar Valorizar pelo seu trabalho Pela sua simplicidade E sua humildade A senhora não poderia Nunca furtar Em ajudar as pessoas Da dona Sônia E esse evento Veio a calhar com isso Principalmente ajudando Pessoas com a doença Oncológica O que é muito complicado Hoje em dia Com certeza Como eu falei Agora há pouco Eu Se tratando Principalmente do câncer Me sinto sensibilizada Eu perdi mãe e pai Então Eu ajudo De coração Realmente Porque Eu sei o que é a dor Da perca E eu sei o que é a dor De conviver com a doença E eu No que eu puder ajudar As pessoas Sorrirem mais Ter tempo de abraçar Mais os seus entes Eu vou estar junto Ajudando Apoiando Dando a mão Com todo carinho E vendo A gente vendo Tanta coisa ruim Acontecer Na nossa situação Uma pessoa que é uma boa Pessoa Gentleman Boa de coração Humilde Simples Uma chacina dessas Que aconteceu em sorrido Toca no coração Não só do Brasil Também da gente Que está aqui próximo Vendo isso que aconteceu A atrocidade De uma pessoa Louca Tirar a vida De quatro mulheres Inocentes Né dona Sônia É Tem coisas que acontecem Na vida Que a gente Foge a compreensão humana Principalmente Um ato Tão Atroz Desse Eu não consigo Nem imaginar A dor Daquele pai Chegando em casa Aquilo ali Quebra o coração Da gente Eu até agora Eu até agora Não assimilei Que nós Brasileiros Passivos Sempre fomos conhecidos Pelo nosso coração Chegamos a esse ponto Ainda não consigo assimilar Para onde está andando Essa humanidade Exatamente Como que nós conseguimos Chegar a isso Como que os valores Foram totalmente investidos E chega a isso Eu só posso dizer Me auspesar E rezar Para que esse pai Consiga Aguentar essa aprovação Porque é uma aprovação dura Viu Muito Dona Sônia Gostaria que a senhora Deixasse uma mensagem agora Estamos chegando No final do ano Um Feliz Natal Um Feliz Ano Para todas as famílias Que estão assistindo O programa Variedade Agora em casa Olha O que eu desejo Para os cuiabanos É empatia Vamos ter mais empatia Pelo próximo Vamos ter mais amor Vamos pensar Antes de agir Principalmente no trânsito Porque a gente tem visto Também muitas coisas Ruins acontecendo Empatia Empatia Gratidão Por tudo que nós temos Pelos que ainda vamos ter E empatia Gente Que é o principal Pensa antes de agir Porque às vezes Um ato repentino Causa uma dor Que é irreparável Então Vamos ter mais empatia Pelo próximo Para que todos Tenhamos um Natal Uma virada de ano Abençoada E ungida pelo Senhor Mais empatia Para o ser humano São as palavras Dona Sônia Botelho Eu continuo aqui Nesse evento maravilhoso Promovido por ela E toda a Assembleia Legislativa Em parceria com Edson Guilherme Aqui do Bifeleira Maluf Para você Não tem mais para você Eu continuo aqui do Bifeleira Maluf Eu continuo aqui do Bifeleira Maluf